Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Tanto assim, se contra o céu perquei E contra ti também, minha vida eu destruí Comer, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto De fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Yeah Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto